Opa! O cansaço que hoje me governa O reumatismo me entrevando as pernas É o passado que estava em batona De tanto e tão me senti male Com a doutora me fui consultar Que os meus nervos se foram pro saco Que se entreva e não quer funcionar E a minha veia me enche de golpe Me dá câimbra quando eu vou lidar Se a doutora resolva meu drama Porque até depois que eu me deito na cama É um sacrifício pra me levantar A doutora me atou pelo braço Apertando uma bola, medindo a pressão Fez respiração boca a boca Bateu chapa do meu coração Atracou um aparelho na luz Que ela apelidou de estar computação Vi minha carcaça tudo espudegada E ela me amostrando as minhas peças estragadas Retratando na televisão A doutora então foi me explicando A tua vida tá muito atrasada O teus nervo não existe mais Da cachaça de liu a mochada Teus burmão tá igual foles de gaita Tua bexiga tudo esqualepada A doutora se agachou, se ri Disse teu tareco de fazer xixi Tá sem serventia e não presta pra nada Mas que judiaria doutora Isso era uma belança Teu cura esterol tá em quinhentos A tuas veia tão tudo trancada A colúnia te afrouxou os quartos A tua espinha tá desconotada Inventei uma começão de boia Burso cozido e tripassa a pecada Despoço por riba pra cena besteira Tá certo as lombrigas me atraquei numa aquaieira Com leite mogango e batata assada Que é pra me comer só comida leve Que o cura esterol já tá muito avançado Me arreceitou só comer carne branca Então tenho comido só toicinho assado Me fez urinar em frente dela Meio contrariado tive que mijar Depois exigiu que eu sacasse a minha roupa E a minha véia ciumenta Ficou quase louca, avançou na doutora Pegou a destrata Deixa velha Que a doutora me pegue onde ela quiser Quero voltar pra casa a banca Pra fazer tudo que tu quer A doutora apertando os pertenço Disse a tua doença já sei o que é O cura esterol já tá muito avançado Então pra ter que cuidar, rubi, duas mulher E a minha véia com essa confusão A pobrezinha ficou apavorada Ela e um pedido fiz A última coisa Te pede um infeliz Então me imprimida Que eu morro em teus braços Me proibiu Bebemos a loura Mulata ou morena Que a doença recai Então quando enxergo Eu me lembro a doutora É Mergulhes Obrigado.